Fala, Dev! Já estão me ouvindo aí? Tô num cenário um pouco diferente aqui, né? Não tô em casa hoje, mas hoje o Maczinho vai ter que trabalhar aqui pra gente codar muito, compartilhar a tela, vamos ver como é que vai. Agora, eu vou começar compartilhando minha tela pra gente começar a codar. E aí a gente vai basicamente criar um projeto do Zero em React e começar a trabalhar com Data Fetching. Acho que vocês já estão vendo minha tela aí, né? Eu vou deixar assim por enquanto, enquanto a gente não entra no conteúdo. Fechou. Vamos começar aqui. Deixa eu botar minha tela assim. Se vocês não estiverem conseguindo visualizar, vocês me avisem. Mas eu já recomendo vocês colocarem tela cheia, dar uma aumentada aí pra eu também não ter que colocar o zoom aqui no talo. Senão também eu não consigo nem enxergar aqui na minha tela. Eu vou começar fazendo o seguinte, galera. Eu vou criar um projeto em React. Já até saiu um vídeo aí um tempinho atrás, iniciando com React em 2022. Eu já falei lá que eu... Desculpa. Que eu tô criando meus projetos utilizando VIT, né? Os projetos que eu não tô utilizando o Next, eu acabo utilizando o VIT. Eu não tô utilizando mais o Create React App pra construção dos projetos em React. Então, já vou mudar ele aqui. Eu vou chamar isso aqui, o projeto de Data Fetching. E aí o projeto já tá criado. Galera, não tentem me acompanhar enquanto eu digito aqui. Porque além de eu digitar muito rápido e falar rápido, o importante é vocês prestarem atenção aqui agora. Depois a live fica gravada, vocês vão lá e reassistem e consomem o conteúdo. Aqui eu vou só instalar as dependências. Pode ser com o NPM ou o Yarn. Eu uso o NPM aqui porque eu formatei o Mac há pouco tempo e esqueci de instalar o Yarn. E aí o cache do NPM já tá mais tunado, então eu vou usar o NPM mesmo. E vamos abrir no VestCode. Então, deixa eu abrir aqui. Tá, tá perfeito. Galera, vamos lá, cara. Quando a gente começa a falar de Data Fetching, né? Isso aí, na verdade, é só um nome bonito pra consumo de APIs, né? Consumo de APIs é basicamente a gente acessar dados de uma aplicação terceira dentro da nossa aplicação. Ou do back-end da nossa aplicação no nosso front-end, né? Basicamente, consumo de API pode ser qualquer coisa dessas aí, né? E vamos começar aqui, claro, o VIT acaba criando alguns arquivos de logo e CSS. Eu vou deletar isso aí tudo, ó. Vamos remover tudo o que não interessa pra gente aqui. A gente vai começar o mais simples possível. Vou realmente só colocar um H1, hello work, aqui. Aqui no main ele tem um CSS também. Vou salvar e vou rodar o comando de dev, de desenvolvimento. Vou deixar ele rodando aqui, galera. Eu não vou mais parar de rodar o VIT em nenhum momento. Então eu vou abrir um outro terminal, que é pra onde a gente vai instalar as dependências e tudo mais. E aí, uma coisa que eu descobri essa semana, me digam no chat aí se vocês sabiam disso ou não. O VS Code, ele tem um browser integrado, mesmo sem extensão, sem nada. Que ele se chama Simple Browser. Você vem aqui, Ctrl-Shift-P, dá um Simple Browser, show. Digita a URL, no meu caso, localhost 3000. E ele já abre aqui, ó, basicamente o nosso endereço. Deixa eu abrir aqui que eu tô rodando a aplicação no 3001, tá? E eu vou botar ela aqui, na direitinha. Descobri essa semana também. Cara, pois é, velho. Às vezes eu tô lá no Instagram, no Twitter e vejo alguma coisa assim, mas... Bom, vamos lá. Agora que meu browser já tá rodando aqui, a gente vai fazer um consumo de API simples, tá? E agora eu vou fazer o consumo de API como provavelmente vocês devem ter aprendido a fazer no React na primeira vez que vocês estavam trabalhando com o React. E aí vocês concordam comigo ou não, tá? Todo mundo que vai começar a trabalhar com o React faz o seguinte. Preciso consumir uma API. Por exemplo, quero listar todos os repositórios lá do meu perfil no GitHub. O que a gente faz? A gente começa criando um estado. Vocês concordam comigo? A gente cria um estado. Dá aqui um set repositories, por exemplo. Dá um useState aqui. Aí começa com array vazio, porque vai ser uma lista. E aí faz um useEffect, basicamente, a carregar os dados, né? Então a gente faz aqui, por exemplo, um fetch. HTTPS.API.github.com.users.diego3g.repos, por exemplo. Isso aqui é o URL do GitHub para a gente acessar todos os repositórios de uma conta, tá? Deixa eu botar um tema dark aqui mesmo. Coisa horrível. Aí, agora sim. É a extensãozinha do JSON Viewer, tá? Mas beleza, a gente basicamente faz isso aqui. Dá um .then, por exemplo. Aí dá um response. Response.json.then. E aí pega esses dados aqui. E a gente salva dentro da lista de repositórios. Aí, como a gente está utilizando o TypeScript, aqui a gente precisa declarar qual que é o formato desse repositório. E a gente fala lá que ele tem, sei lá, o full name. Eu vou botar aqui só duas informações, tá? A gente poderia colocar mais, mas não tem necessidade. A gente não vai utilizar... O que importa não é a quantidade de informações que a gente está buscando do GitHub. Então, eu vou botar aqui full name e description. Eu venho aqui no estado e falo basicamente que eu tenho uma lista de repositórios. Eu estou indo bem rápido nessa parte porque, galera, isso aqui, cara, é... Isso aqui é básico. Todo mundo que vai começar a trabalhar com React já sabe isso aqui na hora de construir API. A ideia aqui dessa aula é a gente falar, cara, o jeito certo de consumir APIs, que não necessariamente é esse. Isso aqui é o jeito básico. Mas existem formas muito melhores de a gente consumir APIs dentro do React, né? E aí agora a gente vai lá no nosso retorno aqui e percorre a lista de repositórios. E para cada repositório a gente retorna um LI, por exemplo. E aí a gente precisa colocar uma chave, que pode ser o full name. E dentro aqui a gente coloca um, sei lá, um strong com o repo.fullname e um parágrafo com o repo.description. Salvo isso aqui agora, já volto, pronto. Acabou. API consumida, né? Cara, isso aqui é básico, né? Então, assim, isso aqui... Me fala aí no chat quem consome APIs dessa forma, utilizando o useEffect. Ou pelo menos quem aprendeu a consumir APIs dessa forma no React utilizando o useEffect ali para fazer a chamada inicial, salvar no estado. Qual a diferença entre type e interface? Cara, na grande maioria das vezes, quase nenhuma. É só questão de herança e tudo mais, mas não se preocupa com isso. Massa. Show. Então, cara, muita gente aprendeu assim e muita gente faz assim até hoje. Qual que é o problema disso aqui, cara? Primeira coisa, é verboso. Vocês concordam comigo que isso aqui é verboso, cara? A gente está escrevendo, tipo, para fazer uma chamada na API, a gente está escrevendo, sei lá, de 9 a 17, está escrevendo 8 linhas de código. Isso aqui, cara, que a gente não está precisando fazer nenhuma tratativa, nem nada disso. Ou seja, isso aqui é verboso. Ah, dá para colocar uma sync await? Dá, mas não vai mudar muito, cara. Não vai mudar a questão de quantidade de linhas ali. Isso realmente não muda muito. Você me ensinou a fazer assim, aliás. Claro, porque isso aqui, para quem está começando, é a coisa mais fácil de aprender. Só que agora eu estou partindo do pressuposto que isso aqui vocês já sabem. Isso aqui vocês já fazem. E agora a gente vai começar a encontrar um pouquinho de ferramentas, né? E aí, cara, assim, primeira coisa, eu particularmente não gosto de utilizar o Fetch nativo do browser. Eu prefiro utilizar o Axios. E aí posso dar várias motivações, né? Primeiro, ah, com o Axios a gente consegue setar configurações default, né? Para toda requisição, a gente enviar algum cabeçalho, ou a gente tem uma base URL. Mas tem coisas também que o Axios traz de segurança, de otimização, que é melhor do que o Fetch nativo, né? Então, por exemplo, o Fetch, ele não vem com um timeout pré-configurado. Então, se a tua requisição demorar 10 minutos, cara, ela vai ficar lá 10 minutos rodando. O Axios, ele já vem com um timeout pré-configurado, tem a questão de interceptor, como o Caio mandou ali. Então, assim, tem um monte de coisa, assim. Então, cara, vamos começar com o Axios, para a gente começar a fazer nossa requisição. E aí, com o Axios, isso aqui também, assim, muda, mas muda pouco. A gente vai fazer aqui, no máximo, um Axios.get. Não tem esse .den. A gente aqui pega o response e aqui dá um response.data. Se eu dar um F5 na minha aplicação, tudo continua funcionando normal. Ou seja, cara, não mudou muito, assim, né? Ah, ficou mais legal ali, está usando a biblioteca, mas não mudou muito, assim, em questão de verbosidade do código, a gente acabou não tendo resultados muito surpreendentes. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer, tá? E, cara, essa aula vai ser dada em etapas. A gente cumpriu a primeira etapa agora, que é mostrar como é feito. O segundo é, como que a gente consegue melhorar isso aqui, sem precisar instalar uma biblioteca muito parruda, que vai resolver todos os problemas da nossa vida? Cara, a gente pode fazer o seguinte. Como a gente está falando de funções, a gente pode criar um hook. Eu acho que todo mundo sabe o que é um hook da vida aqui dentro do React. E até hoje tem gente que bate lá no meu Instagram, no meu Twitter, falando, cara, Diego, quero começar um projeto novo com o React. Posso utilizar classes, né? Classes é uma questão de preferência no React. Galera, não é mais uma questão de preferência, não existe. Começar um projeto hoje com classes é muito errado. É muito errado. Porque está tudo caminhando para a utilização de hooks. Então, assim, classes e hooks não é questão de preferência. Tá? Isso é a primeira coisa. E aí a gente vai começar criando um hook ali. E aí, para homenagear o Alan que mandou ali, vamos botar como useFetch o nome. Pode ser qualquer coisa o nome aqui, tá? UseRequest, useFetch, useAPI, qualquer coisa, tá? E aí nesse hook, o que a gente vai fazer? Vocês sabem que todo hook, ele é uma função. React. Geralmente a gente coloca esse nome use, né? Para identificar que é um hook. Mas, tanto faz. E aí, o que a gente vai fazer aqui dentro? Eu vou pegar... Vou fazer o seguinte. Aqui dentro desse hook, eu vou aceitar um parâmetro, que é a URL que eu vou querer buscar os dados. E aqui eu vou trazer, basicamente, essa lógica do useEffect. Então, a gente vai trazer aqui para dentro desse hook. E o mais legal é que um hook no React pode utilizar vários outros hooks do React. Então, aqui, por exemplo, esse hook useFetch, eu estou pegando o useEffect. E eu vou pegar o useState do React também. Vou trazer essa parada aqui, dos repositórios, também aqui para dentro. O problema é que, como agora eu vou utilizar esse hook aqui, para fazer qualquer chamada API de busca de dados, eu não vou mais sempre estar buscando repositórios. Então, eu preciso colocar um nome mais genérico aqui no estado. Eu vou chamar isso aqui de data, response, qualquer coisa assim. Aqui eu vou começar chamando de data. E, novamente, como eu não vou mais estar buscando sempre repositórios, eu vou poder utilizar esse hook aqui para qualquer chamada API. Essa tipagem aqui, ela já não é mais válida. Então, o que eu vou fazer aqui? Quem trabalha com o TypeScript já há um tempinho, e deixa eu tomar uma água aqui. A gente vai utilizar um esquema de generics do TypeScript. O generic nada mais é, o conceito dele, uma maneira de explicar para quem não tem conhecimento, é como se a gente estivesse passando um parâmetro para essa função, mas esse parâmetro não é um valor, e sim um tipo, uma tipagem. Então, o famoso T, que a galera já está falando aí. Então, basicamente, eu defino que esse useFetch, ele tem um generic, que é o T. E, por padrão, eu vou definir que o valor desse T aqui é unknown, que é um tipo do TypeScript que eu determino que é desconhecido. Então, ele é diferente do N, tá? É diferente do N, é desconhecido. E aqui eu vou botar o T. E aqui eu vou, basicamente, iniciar o meu valor do estado como nulo. E aí eu falo que isso aqui pode ser T ou nulo. Então, porque... Bom, é isso. Basicamente, porque eu estou iniciando ele como nulo, então, no primeiro momento, como os dados ainda não foram carregados, o valor dele não vai ser T, o tipo dele, vai ser nulo. Então, a gente acaba trazendo essa definição. E aí, aqui agora, eu vou importar o Axios. A gente recebe a URL aqui em cima. Então, a gente pode botar a URL aqui. E aqui eu troco para setData. E aqui embaixo, no final, eu dou um return no nosso data. Veja que eu não estou retornando o data diretamente, e estou retornando dentro de um objeto, porque daqui a pouco eu vou querer retornar mais coisas daqui de dentro. Então, eu estou colocando, por enquanto, só o data, né? Para a gente trabalhar com Named Exports, né? Então, basicamente, com... Named Exports. Com... Desestruturação na hora de utilizar isso aqui. Então, eu salvo isso. A gente volta lá no app. E agora, olha só, galera. Const. Igual. Use Fetch. Já importou o nosso Use Fetch aqui de cima. Tirei as importações que a gente não está utilizando. Coloco a nossa URL, que a gente quer fazer o Fetch. E aqui, como generic, passo que essa URL aqui, ela vai nos retornar uma lista de repositórios, né? Um array de repositórios nesse formato aqui. E lembra que lá de dentro eu posso pegar o nosso data. E aí, se eu troco o data aqui dentro, e coloco um pontinho de interrogação. Por que o pontinho de interrogação? Porque lembrem que lá eu determinei que o data, ele pode ser nulo, quando a requisição API ainda não finalizou. E quando eu... Quando já carregou, ele é presente. Então, basicamente, a gente pode botar assim. E aí, cara, assim, para melhorar isso aqui, talvez, como a gente pode ter várias chamadas dentro do mesmo componente, uma coisa que é legal fazer é renomear esses data para algo que fique um pouquinho mais... Que fique mais claro, né? Que tipo de informação está sendo guardada ali dentro. Então, aqui nesse caso, eu renomeei a variável data para repositórios. Então, agora, vocês podem ver que eu estou dando F5 aqui na tela, e ele está carregando os dados normal. Certo? Então, a gente já está conseguindo fazer esse cálculo. Eu não vou focar tanto em melhorar esse nosso hook aqui, porque o foco é a gente avançar e começar a ver quais são os próximos passos, porque isso aqui não é o final. A gente ainda vai utilizar o React Query, e vai falar um pouquinho sobre outras bibliotecas e tudo mais. Então, basicamente, o que a gente pode melhorar aqui? Vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer é, a gente pode guardar um estado de loading. Eu vou começar ele como true. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Quando essa chamada API aqui finalizar, então, no finally dela, mesmo se ela deu erro ou se ela deu sucesso, eu vou dar um set is fetching para false. E a gente vai mandar esse is fetching junto aqui, junto com o data. Beleza? E agora, lá no nosso app, além do data, a gente pode... Deixa eu até quebrar a linha aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Além do data, a gente pode pegar o is fetching. ele nos retorna se está ocorrendo a requisição ou não. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um P. Ou melhor, se eu tiver realizando um fetch de dados, eu boto aqui um carregando. E aqui vocês não vão conseguir ver, porque o meu browser fez cache da requisição, e esse browser aqui, ele está... Eu não consigo abrir o inspecionar elemento dele e tudo mais. A gente pode... Ah, deixa eu abrir aqui no terminal para a gente ver melhor, tá? Então, vou inspecionar aqui. E aí, não sei se vocês conhecem, mas isso aqui é uma parada que eu uso muito quando eu estou em desenvolvimento. Porque o localhost é muito rápido. E aí, para testar, se eu quero ver aquele carregando ali, a gente pode fazer de diversas formas. Eu posso... Ah, vou lá no use fetch, boto um delay aqui, né? A gente consegue fazer isso de diversas formas. Ou, sei lá, eu não coloco isso aqui, e aí ele vai ficar para sempre o carregando aqui em cima. Mas o que eu gosto bastante de fazer é aqui na aba Network, eu tenho a opção aqui, aqui, deixa eu abrir um pouquinho mais porque não está aparecendo, porque eu dei zoom. Aqui em cima, onde está escrito No Throttling, a gente consegue setar a velocidade da nossa internet de forma manual. Não sei se vocês conheciam isso. Vocês conheciam isso? Basicamente, vocês conseguem botar que vocês estão em uma internet com uma 3G devagar, uma 3G rápida, se vocês estão sem internet, ou até criar uma custom, falando, ah, não, eu quero simular como se eu estivesse numa internet, sei lá, sei lá, de 200kbytes por segundo. Então, aqui eu vou botar um Fast 3G, uma 3G rápida, e agora eu vou dar um F5 aqui, vocês provavelmente vão ver um carregando ali. fiquem de olho porque eu não vou mostrar duas vezes, que vai perder muito tempo. O único problema é que quando a gente diminui a velocidade da internet, ele diminui também a velocidade de carregamento do bundle da nossa aplicação. Então, ele não diminui só das requisições da Jax. Ó, mas deu carregando e carregou os dados, tá? Esqueceu de setar para True? Setar o que para True? Não precisa setar, na verdade eu começo já o Sfetching para True, eu não preciso setar ele para True. Entende? E quando a internet já é assim por natureza, aí é bom para testar, pelo menos. A galera que tem internet lenta, daí já é bom porque as telas nunca vão sem sem loading para a produção, né? Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Sim, ele carrega todo o web... Então, não é o Webpack, né, Leonardo? Porque aqui eu estou usando o VIT, então o VIT, ele não precisa de Webpack, ou qualquer coisa assim, porque ele usa os ECMAScripts Modules do próprio browser, então ele faz bundle em tempo de execução. Ele não precisa fazer o bundle em tempo de build, digamos assim. Galera, até aqui tudo bem? Ali podemos usar o suspense? Ah, a gente pode usar o suspense também. Verdade. O suspense API, quem não conhece, pô, a gente pode até dar uma passadinha aqui nessa live, pô, seria muito massa. Mas vamos lá. Se não for nessa, eu vou trazer ainda uma, um conteúdo sobre suspense e sobre... Uma parada que eu queria trazer muito aqui no canal, cara, que eu estou devendo, é sobre o... Sobre os server components do React. É uma parada muito massa para a gente conversar sobre. O VIT tem o Jest configurado? Não sei. Não. Vamos fazer paginação? Cara, a gente pode. Não entendi muito o finally. Enzo, o finally, o que que é? Ele é um código que ele vai executar sempre que é chamada HTTP terminar, independente se ela der sucesso ou erro. Por quê? Porque o ponto then só executa se der sucesso. O ponto catch só executa se der erro. E se eu quiser executar algo que é tanto no sucesso quanto no erro, a gente bota o finally. E aqui, uma coisa que a gente pode fazer também, a gente pode ter um estado aqui que armazena o erro. Então, a gente pode ter um error, por exemplo, setError. A gente pode iniciar ele como nulo. O tipo dele vai ser error ou nulo. E aqui, se der algum tipo de erro, eu dou um setError. E a gente bota esse erro aqui dentro. Assim, lá no nosso componente, a gente consegue saber também se a nossa requisição falhou. Não consigo ler nada. Está muito pequeno, Felipe? Não consegue aumentar um pouco. Eu vou tentar aumentar um pouquinho a minha fonte aqui. Acabo prejudicando um pouco a 18 aqui. Deixa eu aumentar o Line Height. 28. Esse ficou um pouquinho melhor aí, Felipe. Explica mais sobre o Generic. Cara, tem um vídeo só sobre TypeScript aqui no canal. Eu não vou entrar muito em detalhes porque hoje eu preciso falar sobre Data Fetching, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo com essas outras coisas e acaba não entrando tanto. De onde vem esse TypeError? Error é algo global, tá? O Error existe global no browser, assim como outros Types que a gente tem. E para Post, Put e outros? Para Post, Put, a gente não usa isso. Daria para criar também algo parecido com isso focado em mutações, digamos assim, em Post, Put, Delete. Mas aqui a gente fez só para Query, só para Get. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, o Axios aceita várias outras opções aqui como segundo parâmetro, headers e tudo mais. Então, para melhorar isso aqui, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar um segundo parâmetro aqui, por exemplo, Options, que ele é opcional, e o tipo dele é Axios Request Config, eu acho. Isso, Request Config. E aí eu passo aqui como segundo parâmetro. E aí, basicamente, lá quando a gente vai fazer a nossa chamada API, aqui eu posso passar um segundo parâmetro para ela, enviando headers, por exemplo, ou qualquer outra coisa assim. Outra coisa que eu posso melhorar aqui é fazer o seguinte, eu posso criar um Axios.create, definir o Base URL dele, que é a parte da URL que, digamos, se repete em toda a requisição, que é essa parte aqui. E aí aqui, eu não preciso escrever tudo, então a gente coloca só o Base URL, aqui a gente usa o API. Pronto, já deu uma melhorada também. A gente já tem um Rook, dá um F5 aqui, tá carregando normal. Então a gente tem um Rook de consumo de dados, de Data Fetching, mais simples. Show, galera. Agora a gente vai começar a utilizar, falar sobre duas bibliotecas para consumo de dados. E aí vocês me falam se vocês já conhecem, se vocês já utilizaram, tá? A primeira delas é o SWR, da Versal, que ele é uma sigla para Stay While Revalidate. Stay While Revalidate é basicamente, até entrando aqui na documentação do Google, ou a gente pode pegar até a documentação da Mozilla, ele é um controle de cache muito famoso, tá? O Stay While Revalidate. E basicamente, antes da gente começar, a gente não vai usar o SWR, a gente vai usar o React Query, semelhante, tá? Então são as duas bibliotecas mais famosas para consumo de APIs RESTful. Mas basicamente, Stay While Revalidate. Vocês sabem o que é Stay While Revalidate? Se a gente for transcrever isso aqui, traduzir isso aqui, Stay While Revalidate é basicamente obsoleto enquanto revalida. obsoleto quer dizer algo que pode estar desatualizado. Certo? Revalidar é atualizar essa informação que está desatualizada. Então, galera, eu não vou conseguir responder todas as perguntas do chat agora, senão eu vou perder muito do raciocínio aqui, mas depois eu tiro um tempo, eu juro, no final da live, mesmo que a gente tenha que ficar aqui mais 10, 15 minutos para tirar todas as dúvidas de vocês. Fechou? Diego, esse hook de consumo de dados não deveria estar desvinculado ao endpoint específico? Dessa forma que você fez, ele só fará consultas para a API do GitHub, você poderia isolar isso em uma env? Ah, pode, André. Aqui, cara, o foco não é a gente entrar muito em profundidade, porque aquilo ali não é realmente o que a gente vai utilizar aqui no fim das contas. Mas basicamente, Stay While Revalidate é uma estratégia de cache que é muito utilizada nos projetos em Next, Remix, que é o novo framework do ecossistema React, mas ela pode ser utilizada em qualquer projeto, independente de estar utilizando qualquer outro framework, tá? Pode ser utilizada até em back-end para você fazer cache de informações que são retornadas de rotas do seu back-end, né? Quando você não quer instalar um Redis da vida ou qualquer coisa assim. Stay While Revalidate é basicamente uma estratégia de cache que fala o seguinte. Olha, uma requisição HTTP foi feita, certo? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero que os dados que essa requisição HTTP me retornaram, os dados que essa requisição HTTP me retornou. Eu quero que eles fiquem armazenados num cache do meu browser por X tempo. Então, sei lá, 60 segundos. Se o usuário tentar carregar esses dados dentro de 60 segundos, basicamente, os dados, eles permanecem os mesmos. Eu não preciso fazer uma nova chamada para o back-end ou uma nova chamada para a minha API, certo? Então, eu tenho os dados guardados em cache. Quando passar de 60 segundos, é aí que vem o ponto do Stay While Revalidate. Quando passar de 60 segundos e o usuário buscar essas informações novamente, ao invés de ele mostrar aquele sinal de carregamento, eu vou mostrar os dados que eu já tinha em cache, mesmo que desatualizados, ou seja, mesmo que obsoletos, enquanto, por baixo dos panos, eu revalido esses dados, ou seja, eu faço uma nova chamada HTTP, busco as novas informações para compor uma nova versão desse cache. Ou seja, isso aqui é o conceito de Stay While Revalidate, que é muito por trás, é muito o que acontece por baixo dos panos dessas ferramentas que a gente vai utilizar. O nome da ferramenta que eu mostrei antes para vocês, o SWR, lá da Versal, ele é basicamente uma sigla para Stay While Revalidate. E aí, o React Query, ele é uma biblioteca de consumo de APIs que implementa esse conceito do Stay While Revalidate e que implementa também mais uma porrada de coisa, de cache, de mutação, e a gente vai utilizar ela porque ela é a mais completinha. O SWR, eu acho mais fácil talvez de iniciar porque ele é mais simples, ele implementa pouca coisa e o React Query, talvez seja um pouquinho mais difícil de começar, mas ele tem mais funcionalidades, ele aborda muito mais funcionalidades, ele tem suporte a gente trabalhar com GraphQL, então tem um monte de coisa que a gente poderia utilizar. Isso seria só para get? Sim, claro, seria só para buscar informações. Vamos lá, galera. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar a minha tela como estava antes. A gente vai pegar nosso projetinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um git nit e vou salvar o projeto da maneira que ele está e vou criar aqui um commit chamado sem React Query. E aqui agora, a partir daqui, a gente vai instalar o React Query e a gente vai basicamente começar a consumir os nossos dados ali. Galera, para a gente começar realmente assim, como se fosse do zero, eu vou deletar esse nosso rook use fetch, tá? Vou salvar aqui, vai dar erro no nosso projeto, porque a gente não vai mais precisar dele agora utilizando o React Query, tá? Com o React Query instalado, o que a gente vai fazer? Eu vou basicamente criar aqui uma pastinha services, pode ser lib, úteis, o que vocês quiserem chamar, e dentro eu vou criar um arquivo chamado Query Client. Esse nosso Query Client, ele vai ser basicamente algo que vem lá de dentro do React Query e eu só preciso fazer isso, não preciso confurar mais nada, por enquanto. Maicão está aí no chat, dale Maicão, a Dani está aí também, fala galera, o pessoal chegando em peso, Então, não posso utilizar o React Query para post, put, delete? Pode, Wesley, a gente já vai ver isso aí. Dá zoom, mais um. Tá, vamos lá galera, eu vou fazer o seguinte, agora lá no meu main, que é basicamente o componente que fica por volta de toda a nossa aplicação, a gente vai jogar o seguinte, lá de dentro do React Query, eu consigo importar um carinha que se chama Query Client Provider. Isso aqui é um contexto, vocês provavelmente já sabem o que são contextos no React, eu vou jogar ele por volta de toda a minha aplicação e vou passar para ele uma variável Client, que é aquele nosso Query Client que a gente criou lá no outro arquivo. Então, Query Client, não exportei ele, ah, eu não exportei. Agora sim, importou aqui, show. Salvo isso, a gente vem aqui no nosso app e agora, lá de dentro do React Query, eu vou poder importar um carinha chamado Use Query, que é muito parecido com aquele nosso Use Fetch. Os mesmos conceitos aplicados nesse vídeo em React podem ser usados em React Native exatamente da mesma forma, exatamente da mesma forma. Entre React, React Native, tá? Tem como pedir para o Diego mostrar as extensões do VS Code depois? Cara, depois eu mostro, mas quem ficar aí no final da live, cara, eu mostro tudo o que vocês quiserem aqui das extensões e tal, tudo não, né, galera, calma aí, mas todas as extensões, tudo o que vocês pedirem aqui dos configuração e tal. Eu uso o SWR, é lindo, cara, o SWR é bom demais, eu gosto muito, até porque ele recebeu uma atualização recentemente e tal. Mas com esse Use Query aqui, agora, olha só, a gente vem aqui e dá um const, vejam a semelhança com aquele Use Fetch que a gente tinha criado, tá? A gente dá um Use Query, aqui, o que que muda, tá? aqui dentro, galera, o primeiro parâmetro do Use Query, ele não é a rota que a gente quer consumir, então aqui eu não vou colocar users barra Diego 3G barra repos, tá? Eu posso, mas não tem necessidade, porque esse primeiro parâmetro não é a rota. O que que é esse primeiro parâmetro? Esse primeiro parâmetro é basicamente uma chave de cache, uma maneira de eu identificar essa requisição unicamente, exclusivamente, como se fosse um ID. E aqui eu posso colocar qualquer coisa que me ajude a lembrar que requisição é essa. Então eu posso pensar uma coisa mais fácil, por exemplo, se eu sei que na minha aplicação toda só tem uma listagem de repositórios, cara, eu poderia colocar isso aqui repos, por exemplo. É uma maneira fácil de eu identificar essa requisição aqui exclusivamente. Fechou? O Fábio mandou next maior que react. Fábio, não tem sentido nenhum que tu acabou de mandar, cara, porque o next 90% é react. Mas sim, eu crio meus projetos basicamente sempre com o next também. Mas vamos lá, agora, o que que a gente vai fazer? Como segundo parâmetro, a gente vai passar uma função que faz a chamada API. Então aqui dentro eu vou basicamente fazer a nossa chamada API, tá? Então olha só. API, a gente vai importar aqui. Ô meu, ah tá, é porque eu tinha criado aqui. Vamos pegar o Axios mesmo, dar um get, e vamos passar lá a nossa URL. api.github.com barra users barra Diego3g barra reps. E aqui a gente vai dar um return response.data. Faltou await. Beleza? E agora, lembram lá do hook que a gente tinha criado? O useFetch. Certo? E aqui dentro, a gente vai basicamente pegar o nosso data, lembra, né? Que a gente tinha o data. E aí, a gente tinha também o isFetch. Galera, por que que eu criei aquele hook antes pra mostrar pra vocês o useFetch? Mesmo que a gente não fosse utilizar ele depois porque a gente vai utilizar o reactQuery. porque basicamente eu queria mostrar pra vocês que o reactQuery ele é basicamente aquilo lá com várias adições em cima. Perfeito? Ah, tá faltando o async. Valeu, galera. E agora, olha só, eu vou basicamente fazer o mesmo processo que a gente tinha antes. Aqui a gente tem o data, né? Aqui no useQuery eu posso passar também qual que é o formato retornado dos dados, que ele é uma lista de repositórios, então o nosso data aqui já é preenchido. E a gente pode usar o nosso data aqui embaixo. Eu salvo isso aqui agora e acabou. Nossa aplicação continua funcionando normalmente. Beleza? Então isso aqui é o primeiro ponto. A gente já tá utilizando a libreactQuery agora pra consumir os nossos dados. E é claro que em resultado ela parece que ela não trouxe nenhum resultado de diferença, certo? Mas agora a gente vai entrar no negócio legal. Galera, acompanhem comigo agora algo que a gente vai fazer juntos aqui, tá? Olha só, eu vou pegar um desses projetos aqui. Pode ser esse Docker, tá vendo esse Docker aqui? Vamos lá e vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar no meu GitHub aqui com vocês. Diego 3G barra Docker. Isso aqui é um projetinho que eu desenvolvi há muito tempo atrás. Eu vou vir aqui e vou trocar a descrição deles pra fala galera da live de React. Vou salvar. O GitHub trocou. Certo? E agora eu vou voltar pro meu VS Code. Olha só. Olha aqui. Eu não dei F5, tá galera? em nenhum momento eu apertei pra atualizar a tela. Isso aqui é uma funcionalidade que ela vem por padrão no React Query e vem no SWR também. Que é basicamente uma funcionalidade que a gente chama de Revalidate on Focus. Que é basicamente a gente fazer uma revalidação de todos os dados que estão em tela quando o usuário sai da tela e volta. Sabe por que isso é legal? Porque às vezes a gente constrói aqueles sistemas com aquele dashboard com gráficos e tudo mais. E aí a galera o que a galera faz? Deixa aquilo pinado uma aba fechada ali no browser fechadinha ali pinada e a pessoa vai programa vai fazer outras coisas não sei o que ela volta o que essa pessoa espera? Os dados atualizados? Então se a gente não bota ali esse Revalidate on Focus a pessoa tem que dar um F5 lá ou a gente tem que deixar uma opção lá atualizando a cada um minuto sei lá uma coisa assim. Isso aqui basicamente detecta quando o usuário volta para a tela e ele basicamente faz o Revalidate. Consigo fazer isso aqui sem lib? Cara, consigo. Vamos lá. A gente poderia pegar um useEffect da vida certo? Sem lib se a gente fosse fazer isso aqui. A gente teria que dar aqui um window.add eventListener fazer um eventListener no Focus e aí basicamente a gente já sabe quando o usuário está dando foco na nossa tela. E aqui dentro a gente provavelmente faria um refetch. só que isso aqui ficaria, claro, repetitivo. A gente poderia botar isso aqui dentro daquele nosso hook o UseFetch. Então, vocês vão vendo que, cara, a gente conseguiria melhorar aquele hook que a gente tinha criado antes o UseFetch para ele chegar próximo à funcionalidade do React Query. Mas para isso que as libres existem para a gente não precisar ficar criando recriando, 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 recriando as coisas. Então, vamos lá. Agora, como é que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Ah, tem outra coisa legal que a gente pode fazer. Isso aqui que eu falei para vocês é uma funcionalidade chamada Refetch on Window Focus e eu posso desabilitar ela. Então, vocês podem ver aqui que eu posso passar False aqui e ele basicamente vai parar de fazer essa funcionalidade por padrão. E sim, no React Native isso também funciona, galera. Mesmo no React Native não tendo Window funciona, é adaptado para lá. O Sweating está vindo do React Query? Sim, o Sweating está vindo dentro da Query que a gente executou. Vamos lá. Como é que a gente consegue melhorar isso aqui? Galera, tem uma cacetada de opção aqui dentro, tá? Muita opção. Muita opção que a gente pode fazer. E aí, na documentação do React Query vocês conseguem mais a fundo. Claro que eu não vou passar em todas, mas eu quero ir mais longe aqui porque eu quero mostrar mais algumas coisas legais para vocês, tá? Lembra que eu expliquei para vocês sobre o SWR? Sobre a questão do Stale Wire Validate? O que acontece, galera? Vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui na nossa aplicação um sistema de rotas bem simples. Eu vou instalar o React Rotterdon e a gente vai fazer o seguinte juntos aqui. Pastinha Pages. Eu vou criar uma pasta de repositórios. Então, Repos vai ser a pasta que lista todos os repositórios. Eu vou copiar todo o código do app lá para dentro. Vou trocar o nome aqui só para Repos. Vou botar um Export aqui na frente e tirar o Export Default porque eu não gosto de usar muito o Export Default. E a gente vai criar uma outra página que ela é só Repo. Que é só para um repositório. A gente vai colocar para carregar os dados de um repositório específico. Aqui de dentro, por enquanto, eu não vou botar nada. A gente vai botar aqui o Repo. Eu vou dar um Return em H1. H1. Sei lá. Hello World. Por enquanto, a gente não vai ter nada nisso aqui. E aí, lá no meu app, eu vou basicamente retornar aqui. o Rotes do React Rotter DOM. E aí, para cada rota aqui, eu vou colocar uma das páginas. Então, eu tenho a página Repos. Eu tenho a outra página. Deixa eu importar o Rote aqui. Vai ser Repo, só. Eu importo o componente. Aqui é um sisteminha de rotas bem simples, galera. Não vou focar tanto nisso agora. E aí, lá no main, a gente precisa colocar aqui, por volta de tudo, o nosso browser router do React Rotter DOM. E só vou mudar a importação aqui do app, porque eu tinha trocado lá para tirar o default. Então, salvo aqui agora. A aplicação está funcionando normal, né? Lembra que eu expliquei para vocês do Stay While Revalidate? Galera, olha só que legal agora. Aqui dentro do meu app, do meu Repos, eu vou fazer o seguinte. Cada um desses Strongs aqui, na verdade, eu vou transformar ele num link. E não mais num negrito. Esse link aqui, ele vai enviar o usuário para aquela página do detalhe do repositório. Então, eu vou botar aqui um href repos. Por enquanto, a gente tinha colocado como é que era o nome lá da página. Só Repo. Tá, eu vou botar o seguinte. repos barra asterisco para ele aceitar qualquer coisa. Daí, a gente manda para repos barra... Aqui não é href, tá aí. Repo.fullname. Então, agora, a gente salva. Se eu clicar em qualquer um desses repositórios, galera, olha só. Eu vou ser redirecionado para aquela página do Hello World. O que é o mais legal agora, galera? Preciso que vocês prestem atenção nisso agora, porque isso aqui é muito massa. Olha só. A gente vai abrir a aba Network aqui. Acompanhem comigo agora, porque essa é uma das segundas... é uma das funcionalidades que dá base para a criação dessas libs, SWR, React Query, tudo isso. Presta atenção agora. Olha só. Vou dar um F5. Ah, deixa eu tirar aqui o... Aquele... A lentidão que a gente tinha colocado manual lá, né? Olha só. Vocês concordam comigo que ele fez uma requisição para a API do GitHub buscando os repositórios, né? Eu vou acessar a página interna de um repositório e agora eu vou voltar para a página anterior. Ele fez mais uma requisição. Vou entrar em um repositório e vou voltar. Ele fez mais uma requisição. Estão vendo, né? Cada vez que eu acesso essa página de listagem de repositórios, ele carrega os dados de novo, carrega os dados de novo, carrega os dados de novo, que é normal. Eu estou acessando uma página de novo. Uma página... Eu fui para outra página e voltei. Olha o que a gente consegue fazer agora. aqui dentro eu vou passar uma propriedade de configuração chamada Stay All Time. Stay All Time é o quanto de tempo eu quero manter esses dados em cache até eu falar que eles estão obsoletos. Ou seja, quanto tempo demora para eu considerar os dados dessa minha listagem de repositórios obsoletos. Ou seja, que eu preciso buscar esses dados de novo. Então aqui a gente precisa colocar em milissegundos. Então eu vou botar mil para indicar um segundo e vou botar sessenta segundos. Então a gente bota aqui pegrinha de clean code botar um minuto. Salvo aqui agora, volto lá para o nosso browser e agora presta atenção. Carreguei, veio o repos. Acesso à interna, volto e não carregou de novo. Vocês estão vendo isso? Acesso à interna, volto e não carregou de novo. Já está ali a lista. Está em cache? Não preciso mais carregar. Em sessenta segundos, toda vez que eu tentar carregar essa lista, não preciso mais carregar. Isso a gente chama de stay while revalidate. E agora, provavelmente que já deve ter passado um minuto, eu espero, vamos ver. Não passou um minuto ainda? Pô, é muito rápido, né? mas daqui a pouquinho eu vou entrar. Aí o Jardesson Nogueira mandou a braba, galera. E se a lista alterar? E se essa lista alterar? Pode alterar? Será que a gente se ferra daí? Aí o Hugo mandou a braba ali, galera. O Hugo é dev aqui na Rocket, ele está desenvolvendo o app mobile da Rocket aqui logo vai ao ar. Ele mandou, o legal é que no React Native a gente consegue aumentar o stay of time, ou seja, mais tempo sem os dados serem considerados obsoletos, se o usuário estiver usando uma rede mais, com internet mais fraca, tipo uma 4G, uma 3G, para diminuir o uso de banda e bateria. Muito massa aí, cara. Vamos lá, vamos fazer de novo aqui, ó, acesso, volto. Como já deu um minuto agora, vocês viram que aí ele recarregou, né, os dados. E aí, a gente teve a pergunta no chat, se a lista mudar, o que que acontece? Primeiro, essa lista aqui é super importante que o usuário sempre veja a informação mais recente? Pessoal, 99% das vezes a resposta é não. O usuário não precisa ver a informação mais recente da lista. Se essa lista aqui estiver desatualizada ali um pouquinho e depois de um minuto ela atualizar, massa, está perfeito. Só que aqui a gente pode entrar num negocinho muito massa, que a gente fala sobre invalidação de cache. Olha só, aqui eu não vou conseguir mostrar porque eu não tenho um back-end desenvolvido, mas imagine que lá dentro do meu repositório eu tenha, por exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar um const, use parms, vou pegar os parâmetros, aí eu vou pegar repositório que está sendo acessado, eu basicamente consigo acessar esse parâmetro via o asterisco que eu coloquei lá na URL, eu vou forçar, que isso aqui é uma string, para ele não achar que isso aqui é vazio, e aqui eu vou colocar o repositório em tela, só para vocês verem que eu estou acessando aquele repositório específico, então acesso, está mostrando ali o repositório. Beleza, agora imaginem que dentro dessa tela aqui, isso aqui é o normal da gente ter em aplicações, imagina que isso aqui é uma tela de formulário, alguma coisa assim, e aqui dentro possa acontecer alguma alteração, uma informação de algum dos repositórios, então por exemplo, eu tenho lá uma função de alterar a descrição do repositório, e aí eu vou chamar uma função aqui, function handle change repository description, por exemplo. Pessoal, é claro que isso aqui eu estou fazendo de uma maneira muito hipotética, no caso aqui, geralmente a gente vai ter um form, vai ter alguma coisa assim, só que aqui eu quero só mostrar para vocês. Uma coisa que a gente consegue fazer é o seguinte, cara, se eu mudei a descrição do repositório, quando o usuário voltar lá para a listagem, ele não pode ver a descrição antiga, senão ele vai achar que a descrição não atualizou. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é, eu posso pegar o query client e fazer o seguinte, query client.invalidate, queries, eu passo aqui, repos, ou seja, isso aqui ele vai invalidar a nossa query de repositórios, ou seja, eu vou ver a descrição do repositório atualizada, quando eu voltar para a tela anterior, ou seja, ele vai invalidar aquele tempo que eu tinha colocado de cache lá do stale. Então, isso aqui é uma das coisas que a gente pode fazer. por que programar em inglês se os devs aí são brasileiros? Então, na maioria das vezes, programar em inglês é uma coisa que vai muito além só do código em si, mas inglês é algo muito acessível para quem está trabalhando com, quem é programa e é cego, por exemplo, não sei se vocês sabiam isso, porque como a linguagem de programação ela é feita em inglês, isso não tem como trocar, a não ser que você esteja utilizando Portugal, se a pessoa está usando um leitor de tela e tem português e inglês atrapalha muito. Tem até um podcast que a gente fez aqui no YouTube da Rocket que fala sobre isso. Faz sentido usar esse conceito no Next ou tem maneiras melhores? Não, faz sentido sim. Você pode utilizar totalmente o React Query no Next. Boa noite, Diego, dá para usar com o Redux Saga? Não, Jackson, daí não, cara. Bora lá, galera. Agora eu quero mostrar uma coisa muito massa para vocês. Prestem atenção que agora o negócio vai ficar massa. Olha só. Vocês viram que aqui eu simulei que a gente tem uma ação que o usuário pode mudar a descrição de um repositório e aí quando ele voltar para a tela anterior ele quer ver aquela descrição realmente atualizada. Então a gente precisa invalidar aquela requisição para que quando ele volte a requisição não esteja em cache e ele veja uma informação antiga. Concordam comigo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Para não precisar invalidar a requisição toda, porque isso aqui vai fazer mais uma chamada HTTP. olha só que massa que a gente pode fazer. Eu posso fazer o seguinte, eu posso buscar a lista de repositórios, eu vou chamar ela de Previews Repos, né? Eu posso buscar o valor atual da lista de repositórios que eu tenho em cache com queryclient.getQueryData e passo o repos, que é o nome da chave que eu tenho passado aqui, certo? Isso aqui vai basicamente me retornar a lista de repositórios, desculpa, a lista de repositórios que eu tenho armazenado no meu cache. E aí, o que eu posso fazer aqui agora? Só que massa. Aqui, o que eu faria, né? Aqui, provavelmente, se isso aqui fosse um sistema em produção, aqui eu teria feito uma chamada API para atualizar a descrição do repositório. Depois dessa chamada API finalizar, eu posso, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, construir uma nova lista de repositórios, então eu vou chamar NextRipples, é basicamente, eu vou percorrer a lista de repositórios que eu já tenho, aqui a gente pode ver que ele está basicamente com ANTL, porque eu não tenho o tipo disso aqui, e aí só para resolver aqui eu vou exportar essa tipagem aqui de dentro mesmo e importar, mais correto talvez seria a gente separar isso em outro arquivo, e tudo mais, mas só para a gente facilitar aqui. Aqui o PreviewsRepos, ele pode retornar undefined, então se eu não tiver nenhum cache, então eu vou verificar se eu tenho algum cache antes, e aqui basicamente o que eu vou fazer? Eu vou fazer um map, e aqui de dentro eu vou basicamente fazer o seguinte, se o repo.fullname for igual ao nome desse repositório aqui que eu estou alterando a descrição, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar os dados do repo, porém eu vou alterar a descrição dele para testando. Se não, eu retorno o repo da forma que ele já estava. E aí no final eu dou um queryClient .set queryData passando repos e passando o nosso next repos que é o novo valor. Galera, eu já dou uma passada nisso aqui, mais a fundo, para quem não entendeu, mas basicamente aqui dentro, olha só o que a gente fez agora. Eu vou entrar, por exemplo, aqui nesse Docker, clico em alterar descrição, volto, vocês viram que a descrição mudou para testando, e ele não fez uma nova requisição dentro da chamada HTTP. Ou seja, eu consigo manipular o cache que está dentro do React query sem precisar ficar fazendo novas chamadas. é como se fosse um estado global da minha aplicação, como um Redux da vida, que a gente tem todos os dados de chamadas HTTP e eu consigo manipular esses dados diretamente através dos lugares que eu faço as requisições. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de to-dos e eu tenho um formulário que adiciona um novo to-do que está em outra tela, eu consigo fazer esse formulário que adicionou um novo to-do adicionar esse to-do na minha lista sem essa lista precisar ser recarregada do back-end. Cara, isso é muito louco, assim. Isso aqui abre possibilidades para a gente fazer muitas e muitas coisas dentro do React no que tange data fetching. Cara, e tem muita coisa que eu poderia mostrar para vocês aqui. É claro que não vai dar tempo, a gente pode fazer mais lives, a gente já está dando uma hora de live, então não quero me estender muito aqui dentro. Por isso, assim, cara, quem quiser entrar mais a fundo nisso aqui e já está inscrito no Ignite, a gente tem um módulo inteiro lá no Ignite, então até mostrando aqui para vocês, deixa eu abrir aqui o app da Rocket City, já vou mostrar spoilers aqui abrindo, abre aqui em Ignite, React, acessar trilha, a gente tem aqui baixo, data fetching e cache local, que a gente usa o React Query bem a fundo, e aí a gente fala sobre mutação, server side rendering, pre-fetching, cara, muitas e muitas coisas que a gente pode utilizar nessa parte de data fetching, então a gente até constrói um dashboard, né, para explicar isso aqui, então esse aqui é o dashboardzinho que a gente constrói, que é o DashGo, e a gente até mostra a parada de formulário e tudo mais, então, cara, para quem já está dentro do Ignite, vai lá e consome esse conteúdo para entrar mais a fundo, quem ainda não está no Ignite, cara, dá para se inscrever, está aberto. Galera, ficou alguma dúvida do conteúdo de hoje? Eu falei que eu ia voltar aqui e tirar as dúvidas, então vou cumprir minha palavra. Ficou dúvida sobre qualquer coisa, deixa eu ver aqui, teria a possibilidade de um dia ter conteúdo sobre Django na plataforma um dia? Teria, Nathanael, o mais difícil para a gente, cara, é conseguir encontrar educadores, cara, então se tu tiver indicação e tal, alguém que tu curte, manda para a gente, cara. Deixa eu ver aqui, tem, pulou meu chat aqui, como saber se a quantidade de requisição, quantidade de requisição na aplicação passa a ser um problema? Davi, geralmente, cara, o número de requisições que tu faz, ele não necessariamente é o problema, tá? Geralmente não vai ser o problema, a pessoa acessa, faz, sei lá, cinco requisições, mas, pode ser um problema se essas requisições elas são blocantes, né? Uma requisição depende da outra, aí eu acho que é o maior problema, cara. Tudo isso roda fora da Versal? Sim, tudo roda fora da Versal, isso não tem nada a ver com Next Versal, nem nada disso. Qual SEO você usa no Ignite? No Ignite eu estou usando Ubuntu com KDE. Diegoão, e no caso de uma chamada com parâmetros, como consigo pegar as informações do body, por exemplo? Chamada com os parâmetros? Então, a chamada com parâmetros ela não muda nada, só vai mudar, é... Não muda nada, na verdade, a chamada com parâmetros. Existe algo assim no View? Cara, não conheço. Qual atalho no VSCode para voltar para o arquivo linha que você estava mexendo? Não sei, eu não tenho esse atalho. Quando sai o conteúdo novo de React? Ah, já respondi. Diego, não é o tema dessa aula, mas qual DB provider vocês usam na Rocket? A gente está usando, a hospedagem do banco, a gente está hospedando nosso banco hoje na Azure, se eu não me engano. Porque a gente tem uma parceria lá e tal. E sobre os outros métodos, post, push, delete, muda muito? Cara, não muda, deixa eu até mostrar para vocês aqui na documentação do React Query. Vocês vão para essa parte de post, push, delete, vocês vão aqui em mutations. Aqui, mutations explica sobre create, update e delete, basicamente. Fechou? Para quem já é aluno do Ignite, como posso acessar o Nitro? Vai no Discord, fica ligado, a gente está mandando lá no Discord de alunos o link para vocês se inscreverem. Teria a possibilidade de um dia ter conteúdo sobre jungle na plataforma? Eu já respondi, tem possibilidade, sim. Caralho, tem muita coisa aqui, pessoal, pera aí. Qual seria a utilidade de chamar a função dentro do use effect com o void na frente? Void? Não sei. Hoje ainda é recomendado utilizar o API Salsa? Cara, eu não uso mais o API Salsa, Luciano. Acho que desde 2018 que eu não uso mais, cara. Teria como fazer requests com o use query pelo lado do server? Não. Quer dizer, server side, se tu está falando do next, dá para fazer, mas não é com o use query, né? Tudo isso roda fora da Vercel? Sim. Teria a possibilidade de um dia ter conteúdo... Ah, já respondi. Qual SEO você... Caramba, tem um monte de dúvida repetida aqui, galera. quanto será publicado dos novos vlogs? Cara, isso aí tem que cobrar lá o Léo, mas provavelmente o próximo vlog já entra quarta-feira, então fiquem sintonizados aí no canal da Rocket. Qual a diferença do Nitro para o Ignite? Então, não, o Nitro ele é um programa que está acontecendo nesse momento que quem entra no Ignite ganha acesso também. O Nitro ele é um... São dez encontros que a gente faz com quem está entrando, mas uma coisa não sobrepõe a outra. Como poderia adicionar paginação? Cara, tem exemplo de paginação na própria... Na própria documentação do React Query, mas assim, dando um... Um norte para ti, o que muda é que se essa lista aqui fosse paginada, a chave dela aqui não poderia ser apenas Ripples, porque senão cada página que tu carregasse ia sobrescrever o cache anterior. A chave teria que ser uma chave múltipla, então tu pode botar assim, Ripples com Array e o número da página aqui. Então, página 1 e daí aqui tu passa, sei lá, página 1. Então, para cada página tu tem uma chave de cache diferente para não sobrescrever e assim, cada página tu tem cacheada separadamente. Eu comprei o Ignite ano passado, não tem acesso ao Nitro? Tem, mas tem que estar lá na comunidade do Discord. A gente está mandando lá anúncio todos os dias desde... desde sexta-feira sobre o Nitro. Então, quem está lá está acessando. Extensões do VS Code? Galera, eu vou mostrar sim as extensões do VS Code, mas sim, cara, não tem nada demais, tá? Eu uso só o Code Spell Checker, né, para ver que eu não estou digitando nada errado. O FIG, o Fluent Icons, que é só para mudar esses íconezinhos aqui na esquerda, o Git Lens, que é a parte do Git, né, então bota o mouse, aqui ele fala quem comitou e tal. GraphQL, Import Cost, para calcular o custo dos importes, Live Share, Material Icon Theme, Omni, o Prisma e o Tab9, só isso. Diego, vai ter conteúdo abordando Recoil? Talvez, cara, assim, eu ainda não sou um grande fã do Recoil, quando eu preciso de uma biblioteca, assim, eu acabo usando o Zustand, ou acabo criando um contexto com Reducer e tal, mas talvez. React Query não exclui o uso do Axios? Não, React Query não é um Fetcher, né, então ele não substitui o Axios ou o Fetch API ou qualquer coisa assim, ele só adicionando uma camada em cima, uma abstração em cima para facilitar algumas coisas. Qual fonte você usa? JetBrains Mono. SWR e React Query podem ser usados também no React Native? Sim. De quais as desvantagens do React Query? Cara, não sei, eu acho que talvez um pouco da complexidade, mas é a desvantagem de qualquer ferramental, sei lá, TypeScript, de testes, que você aumenta um pouco a complexidade, talvez, né? Galera, eu vou subir esse repositório no GitHub, tá, para vocês. Então, deixa eu comitar isso aqui. Comitar aqui rapidinho. Então, a gente tinha um sem React Query com React Query, GH RepCreate, Diego 3G, vou botar React Data Fetching, tá lá no meu public. Show. Git Remote Add Origin. Git Push Origin. Caramba! Tá bom, né? Vou autorizar o VS Code aqui, mexendo no meu GitHub. O que é isso, cara? Que loucura. Tá. Tá lá o repositório, galera. Vou mandar para vocês aqui no chat. Galera, é isso. Não vou me estender muito, porque a gente tem encontro ainda segunda, terça, quarta, quinta. Então, se ficou alguma dúvida que eu não consegui responder, estejam presentes aí no Ao Vivo, ou me chamem no Discord que a gente troca uma ideia também. Caso tenha ficado alguma dúvida aí para vocês, não dá para dormir sem tirar essa dúvida, senão vocês vão ter insônia. Converse comigo no Discord que a gente troca uma ideia. Galera, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que participou. Bom demais trocar essa ideia com vocês aí ao vivo. E é isso, galera. A gente se vê aí amanhã, terça, quarta e quinta. Vai ter live, talvez não no mesmo horário, mas vai ter mais uma aula bem completona como foi essa aqui para a gente conversar sobre outros assuntos daí. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Aproveitem, bom descanso, bebam água e até amanhã.